Agora a Mercedes-Benz continua ouvindo as vozes das estradas e com isso lança mais um caminhão pesado. Vamos conferir? A briga ficou mais pesada no segmento de caminhões fora de estrada, com a chegada ao mercado brasileiro do Mercedes-Benz Aroc 8x4. O caminhão extra pesado basculante foi lançado essa semana e vem revolucionar as operações fora de estrada no Brasil, sendo especialmente indicado para a mineração, construção civil pesada e grandes obras de infraestrutura. Segundo a Mercedes-Benz, o Aroc traz em seu DNA a origem alemã, destacando-se pelo seu alto padrão de qualidade e eficiência. A empresa informou que no Brasil, o Aroc 8x4 foi desenvolvido e intensamente testado pelos engenheiros da Mercedes em operações severas fora de estrada e nos locais de trabalho de empresas que são referência no setor de mineração. Com muita força e muita robustez, o Aroc foi projetado para suportar situações extremas de operação, caracterizadas por topografias exigentes e rotas desafiadoras. Mesmo sob temperaturas extremas, altas ou baixas, o caminhão mantém excelente padrão de desempenho e produtividade, devido também aos avanços em tecnologia e conforto para os motoristas. Esse inédito caminhão extra pesado Mercedes-Benz, com cabine global da família Arocs, tem capacidade técnica para até 58 toneladas de PBT, peso bruto total, e 150 toneladas de CMT, capacidade máxima de tração, conforme as condições de operação. É um veículo preparado para receber básculas de 20 a 24 metros cúbicos de capacidade volumétrica de carga. O Arocs 8x4 é a evolução da Mercedes-Benz no segmento off-road, que até pouco tempo a empresa atendia com o Actros 4844 8x4. Mais de 200 unidades já foram comercializadas, com as primeiras entregas previstas já para este ano. Esse bruto para operações off-road chega ao Brasil, já consagrado pelo sucesso na Europa e em outros mercados. Segundo a Mercedes-Benz, no Brasil, o Arocs ganhou uma série de características específicas para atender o mercado brasileiro e outros países, com condições extremas de operação fora de estrada. A partir do ano que vem, o extra pesado Arocs será exportado para a América Latina e outros continentes. O Arocs chega ao mercado com um trem de força potente, muito robusto e resistente. O motor Mercedes-Benz OM460LA de 13 litros, que já é consagrado no caminhão extra pesado rodoviário Novo Actros. Ele oferece uma potência de 510 cavalos a 1.800 rotações por minuto, com torque de 2.400 Nm, já a 1.100 rotações por minuto. Em harmonia com o câmbio totalmente automatizado Mercedes-Benz PowerShift G340 de 12 marchas, sem pedal de embreagem, o OM460LA entrega um excelente desempenho, com a confiabilidade da marca nas operações severas. O câmbio automatizado da última geração PowerShift 3 foi desenvolvido para o mercado brasileiro fora de estrada. Com inteligência embarcada, destaca-se pela troca de marchas mais rápidas e eficientes. A cabina global da família Arocs se destaca pelo design arrojado, que realça a imagem de força desse extra pesado off-road. A grade dianteira é única no portfólio da marca, com 4 aletas e 2 spoilers laterais. O Arocs é um caminhão compacto, fácil de manobrar e dimensionado para qualquer terreno. Pelo fato de ser alto, na versão brasileira foi incluído um degrau extra flexível para a cabina, o que garante mais conforto de acesso para o motorista. Arocs é um caminhão importante para o motorista. Obrigado.